Nos últimos dois vídeos falámos sobre o fenómeno de reflexão da luz. Este efeito ocorre quando a luz incide na superfície de separação entre dois meios diferentes. Podemos imaginar a reflexão como os raios luminosos a ressaltarem de uma superfície. Se a superfície for lisa e regular, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, como vimos anteriormente. Estes ângulos são medidos em relação à perpendicular à superfície de separação entre os dois meios no ponto de incidência. Este ângulo aqui vai ser igual a este ângulo. Basicamente, foi isto que aprendemos nos dois últimos vídeos. O que vamos aprender neste vídeo é o que acontece quando os raios luminosos não ressaltam numa superfície, mas passam de um meio para o outro. Nesta situação, estamos a lidar com refração. Refração. Ainda temos a luz a incidir na interface entre os dois meios. Isto é perpendicular no ponto de incidência. Vou alongar a perpendicular cá para baixo. Vamos considerar este raio incidente, que atinge a superfície, e que o raio de incidência é teta 1. Vamos assumir que esta zona em cima é vácuo. Isto tudo é vácuo. A luz atinge a sua velocidade máxima em vácuo. Vácuo. Não há nada aqui. Não há ar, água, nada. É onde a luz se propaga mais rapidamente. E vamos assumir que este meio aqui em baixo é água. Vamos considerar que é água. Toda esta zona em baixo, tudo isto é água. E aqui em cima é vácuo. O que vai acontecer... Na verdade, esta situação não é nada realista, mas só para este exemplo, vamos considerar que temos aqui água sob vácuo. Não é algo que normalmente encontremos na natureza. Aliás, se esta fosse a realidade, o que iria acontecer é que, como não está a ser exercida nenhuma pressão sobre a água, a água iria evaporar. Mas esqueçamos isso. Faz-te conta que seria possível ter vácuo e água só para este exemplo. Vamos considerar que aqui em baixo está o meio onde a luz se vai propagar mais lentamente. O que vai acontecer é que este raio luminoso vai mudar de direção, vai desviar-se. Em vez de continuar nesta mesma direção, o raio vai desviar-se um bocadinho e vai continuar para baixo nesta direção. Este ângulo aqui, θ2, é devido à refração. É o ângulo de refração. Ângulo de refração. Isto é o ângulo de incidência e isto é o ângulo de refração. Mais uma vez, estes ângulos medem-se em relação a esta perpendicular. Antes de vos dar a equação que relaciona estes dois ângulos e como estes se relacionam com a velocidade de propagação da luz nestes dois meios, e lembrem-se, nunca poderá haver vácuo sobre a água. A água evaporar-se-ia sem pressão a ser exercida sobre a água. Antes de passar para a matemática, para calcular o valor destes ângulos relativamente às diferentes velocidades de propagação da luz nos dois meios, quero dar-vos uma noção intuitiva sobre o que se passa com a refração da luz. Não vou falar da razão pela qual o raio luminoso desvia, porque não vos vou explicar pormenorizadamente as propriedades da luz. Isto que vou analisar é mais uma propriedade da luz que podemos observar frequentemente. E, aliás, luz, como nos vamos aperceber nestes vídeos, é algo confuso. Às vezes queremos tratá-la como um raio, às vezes queremos tratá-la como uma onda, outras vezes queremos tratá-la como um fotão. E eu, quando penso em refração da luz, gosto de comparar a propagação da luz com o movimento de um veículo. Para imaginar isso, imaginem que temos aqui um carro. Vou desenhar um carro. Estamos a olhar para o topo de um carro. Aqui estão as quatro rodas. Estamos a olhar para um carro visto de cima. Vamos imaginar que o carro está a viajar numa estrada. Numa estrada. Numa estrada. Os pneus têm boa tração. O carro consegue mover-se eficientemente. Este carro está a chegar a uma interface onde a estrada acaba e o carro vai ter que andar sobre lama. Obviamente, em lama, a tração dos pneus não será tão boa. O carro não vai conseguir andar tão rapidamente como na estrada. Então, o que vai acontecer? A semente que o carro vai em linha reta, que o volante não lhe está a indicar para virar, o carro vai aproximar-se da borda da estrada nesta direção. E assim, quais são as rodas que vão chegar primeiro à lama? Esta roda. Esta roda vai chegar à lama primeiro. Então, o que vai acontecer? Vai haver um instante de tempo onde o carro vai estar aqui, vai estar nesta posição. Onde estas duas rodas ainda estão na estrada, esta roda está na lama e esta roda está prestes a chegar à lama. O que vai acontecer ao carro nesta situação? O que é que o carro vai fazer? Assumindo que o carro está a viajar a velocidade constante antes e quando alcança a interface, quando a estrada acaba e começa a lama, bom, de repente, quando esta roda chega à lama, a sua velocidade vai diminuir, vai abrandar. Mas estas duas rodas continuam na estrada, por isso vão querer andar mais rápido. A parte esquerda do carro vai estar a andar mais rápido que a parte direita do carro. Então, o que vai acontecer? Isto é uma situação comum. Se o nosso lado esquerdo está a andar mais depressa que o nosso lado direito, vamos virar-nos e é isso que vai acontecer com o carro. O carro vai virar, vai virar nesta direção. Assim que alcança uma idiferente a lama, o carro, do seu ponto de vista, vai desviar-se para a direita. Vai desviar-se assim que alcança esta interface. Agora, é óbvio que a luz não tem rodas e que não vai andar a viajar sobre lama. Mas a ideia é a mesma. Isto é, quando a luz passa de um meio onde se propaga mais rapidamente para um meio onde a sua velocidade diminui, pode imaginar que umas rodas desta luz, no seu lado mais próximo da vertical, alcançam o segundo meio primeiro, o que faz com que a luz se desvie para a direita. Se viermos do sentido contrário, se a luz viesse do meio mais lento, vamos imaginar esta situação, a luz está a sair do meio mais lento. Se usarmos a analogia do carro para esta situação, se o carro estiver aqui, o seu lado esquerdo vai sair do meio primeiro e, por isso, vai mover-se mais rapidamente. Logo, o carro vai desviar-se para a direita assim. Espero que isto vos tenha dado uma noção intuitiva sobre a direção em que a luz desvia quando passa de um meio para outro meio onde a sua velocidade de propagação é diferente. Para uma análise matemática da situação, vamos ter uma lei que nos vai ajudar. A lei de Snell. Lei de Snell. Esta lei diz-nos que este ângulo, vou escrevê-lo aqui embaixo, considerem que a velocidade da luz neste meio é V2 e a velocidade da luz neste meio de cima é V1. Vou antes desenhar um novo diagrama que este pode ser confuso. E, na verdade, não gosto desta interface de vácuo com água. É um exemplo muito pouco natural. Vamos, antes, usar vidro e vácuo como meios, que é um exemplo que existe realmente. Vamos, então, fazer isso. Isto não é água, é vidro. Vidro. Vou desenhar um esquema novo, onde os ângulos vão ser maiores. Isto é perpendicular no ponto de incidência e temos o nosso raio incidente a propagar-se no vácuo. A sua velocidade é V1. E, como se está a propagar no vácuo, a sua velocidade é igual à velocidade da luz no vácuo, que é C, 300 mil quilómetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Vou escrever aqui. C é igual à velocidade da luz no vácuo. Isto é igual a 300 milhões. Não são exatamente 300 milhões. Isto é verdade para três algarismos significativos. É igual a 300 milhões de metros por segundo. Isto é a velocidade de propagação da luz no vácuo. Luz no vácuo. Um vácuo é uma área do espaço onde não existe nada. Não tem ar, gás, moléculas, não tem nada. Isto é vácuo. Isto é a velocidade com que a luz se propaga nesse meio. Está a propagar-se muito rapidamente aqui. Isto vai aplicar-se para quaisquer dois meios, mas vamos considerar que este segundo meio vai ser vidro. No vidro, a velocidade de propagação da luz é menor. Voltando à analogia do carro, este lado do carro vai chegar primeiro ao vidro, por isso vai desviar-se nesta direção. Vai prosseguir nesta nova direção. Vamos chamar esta velocidade V2. Se estes vetores representam velocidades, este vetor tem que ter menor comprimento V2. O ângulo de incidência é θ1. E o ângulo de refração é θ2. A lei de Snell diz-nos que o quociente entre V2 e o seno do ângulo de refração θ2 vai ser igual ao quociente entre V1 e o seno do ângulo de incidência, seno de θ1. Isto pode parecer confuso. Nos próximos vídeos, vamos aplicar a lei em várias situações e vão ver que se torna simples de compreender. Quero agora mostrar-vos ainda que há várias maneiras de usar a lei de Snell. Podem ou não já ter ouvido falar de índice de refração. Vou escrever isso. Índice de refração. É um índice que é definido para um qualquer meio ou material. Existe um índice de refração para o vácuo, para o ar, para a água, para qualquer material para o qual tenha sido medido. Este índice representa-se por um n minúsculo e é definido como a velocidade da luz no vácuo, C, a dividir pela velocidade da luz no meio que estamos a considerar, V. Portanto, no nosso exemplo, podíamos escrever esta lei de outra maneira. Podíamos escrevê-la em termos dos índices de refração. Vou fazer isso até porque é a maneira mais comum em que é apresentada a lei de Snell. Posso resolver esta equação em ordem a V. Se n é igual a C a dividir por V, então V vai ser igual a C a dividir por n. Podem multiplicar ambos os lados da equação por V se não perceberem como cheguei a isto. O passo intermédio é multiplicar ambos os lados por V e obter V vezes n é igual a C e depois dividir os dois lados por n e obter V é igual a C sobre n. Podem, então, escrever a lei de Snell como, em vez de termos V2 aqui, podemos substituir V2 por velocidade da luz no vácuo sobre o índice de refração para este meio aqui. Vou chamar a este índice n2. Isto é o meio 2. C a dividir por n2 sobre o seno de θ2 é igual a V1, que é o mesmo que C a dividir por n1 sobre o seno de θ1. Podemos simplificar esta equação. Bom, a maneira mais simples é invertermos as frações dos dois lados, fazer o inverso das duas frações. Obtemos que seno de θ2 sobre C a dividir por n2 é igual a seno de θ1 sobre C a dividir por n1. Agora, vamos multiplicar o numerador e o denominador deste lado por n2. Se multiplicarmos por n2 sobre n2, não estamos a alterar o valor porque este quóssiante é igual a 1. Mas este n2 vai anular este n2. Vamos fazer o mesmo deste lado. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por n1 vezes n1 sobre n1. Este n1 corta este n1 e obtemos n2 seno de θ2 sobre C é igual a n1 seno de θ1 sobre C. Agora, só precisamos de multiplicar ambos os lados desta equação por C e obtemos uma forma da lei de Snell que aparece em alguns livros. Obtemos assim que n2, o índice de refração para o segundo meio, o meio em que a luz está a entrar, vezes o seno do ângulo de refração θ2 é igual ao índice de refração para o primeiro meio, n1, vezes o seno do ângulo de incidência, o seno do ângulo θ1. Portanto, isto é outra versão, isto é outra versão da lei de Snell. Vou copiar e colar esta equação. Se isto estiver a confundir-vos, que acredito que esteja, especialmente se esta for a primeira vez que estejam a ver a lei de Snell, não se preocupem, porque nos próximos vídeos vamos aplicar estas equações e vai tornar-se tudo muito mais simples. Só queria que tivesse uma noção das duas versões da lei de Snell. Portanto, isto são duas formas equivalentes da lei de Snell. Uma delas relaciona as velocidades de propagação. Relaciona diretamente as velocidades de propagação da luz nos dois meios com os senos do ângulo de incidência e do ângulo de refração. E esta forma relaciona os índices de refração com os senos dos ângulos. O índice de refração relaciona a velocidade de propagação da luz no meio face a outro meio. Para um meio onde a luz propaga muito lentamente, esta velocidade V é um número pequeno. E se isto é um número pequeno, este número, o índice de refração vai ser grande. Nesta tabela estão listados alguns índices de refração para diferentes meios. Obviamente, o índice de refração para o vácuo é 1. Porque para o vácuo, o índice de refração vai ser igual a C a dividir pela velocidade de propagação da luz neste meio, que é igual a C. Portanto, este índice vai ser igual a 1. Podemos ver que no ar, o índice de refração está próximo de 1, o que significa que a velocidade de propagação da luz no ar é apenas ligeiramente mais baixa que a velocidade de propagação da luz no vácuo. Mas depois formos para o diamante, a luz propaga-se muito mais lentamente num diamante do que no vácuo. Bom, vou deixar-vos aqui. Vou passar mais alguns vídeos a falar sobre a lei de Snell e vamos fazer alguns exercícios de aplicação. Espero que tenham ficado com a noção essencial de refração. No próximo vídeo, vou usar esta imagem e explicar porque é que parece que a palhinha está dobrada. Vemo-nos no próximo vídeo. E aí